Este programa é livre para todos os públicos. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista, seja muito bem-vindo aqui a esse nosso momento de oração, a este momento de comunhão com o Pai das Misericórdias. Hoje é domingo, é dia do Senhor, então queremos com muita alegria viver este momento de ação de graças, o domingo que é um dia especial com certeza para todos nós cristãos, para todos nós católicos, então queremos pedir a graça que o Pai das Misericórdias nos abençoe neste dia, derrame muitas graças sobre você e sobre a sua família. Quero meditar com você o Salmo 107, versículos de 1 a 6. Salmo 107, versículos de 1 a 6. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, pois eterno é Seu amor. Assim digam os que o Senhor reuniu, os que o Senhor remiu, os que livrou da mão do opressor e que Ele reuniu de vários países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Vagueavam na solidão do deserto, sem achar o caminho para uma cidade habitada, sofrendo fome e sede. Suas forças iam se acabando. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas angústias. Nós queremos neste domingo, neste dia do Senhor, louvá-lo, agradecer ao Senhor pelos benefícios, pelas graças que Ele tem nos concedido. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, pois eterno é Seu amor. Tem uma outra tradução que diz, pois eterna é a Sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é eterna, ela se estende, ela não acaba. A misericórdia do Senhor visitou o povo naquele tempo em que o salmista compôs, evidentemente, este salmo. Mas a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, que é eterno, também visitou o povo de Deus por excelência em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rosto da misericórdia do Pai. Ele revelou a misericórdia infinita do Pai. A eterna misericórdia do Pai foi revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós conseguimos perceber isso. Os atos do Senhor eram atos de misericórdia. Quando Ele ensinava, Ele ensinava também por misericórdia. Então, diante da misericórdia do Senhor, que foi ali revelada em Jesus Cristo, através dos Seus atos, através da Sua vida, nós queremos também olhar para a nossa vida e perceber o quanto a misericórdia de Deus tem nos sustentado. Por isso que o louvor possa brotar do nosso coração. Louvar ao Senhor, porque eterno é Seu amor. Louvar o Senhor, porque eterna é a Sua misericórdia. Lembre-se aí um pouquinho, faça memória da sua vida. Eu quero que faça memória da minha vida, neste dia especial, neste domingo, neste dia do Senhor. Quantas maravilhas o Senhor já realizou na minha vida. Quantas maravilhas o Senhor já realizou na sua vida. Se você é pai, você é mãe, você pode até louvar a Deus pelos seus filhos. A misericórdia do Senhor é o que te visitou através desse filho, através dessa filha. O crescimento, o desenvolvimento desse filho e dessa filha. As conquistas que você já teve nesse tempo, a sua casa, o seu carro. A saúde, quantas coisas boas. Faça memória e agradeça a Deus, porque eterna é a misericórdia dEle. Estou dizendo aqui de benefícios, de graças que você recebeu, mas lembre-se também dos momentos difíceis. Talvez a doença mesmo do filho, a enfermidade da filha, as dificuldades na educação, as provações que aconteceram. Agradeça a Deus também, porque Ele foi bom. Também nos momentos difíceis, também nos momentos atribulados, o Senhor estava sustentando você. O Senhor sustentou o Pai, o Pai das misericórdias. Também sustentou você naquele tempo complicado, naquele tempo difícil. O Pai das misericórdias que acolheu o seu filho, não é? E também ele estava ali preocupado, não é? Jesus contou essa parábola que nós temos aqui, neste mosaico, que revela isso. Revela a misericórdia de Deus, revela a misericórdia do Pai. E ao revelar a sua misericórdia, ele pôde ali, na sua preocupação, externar a alegria dele ao ver o filho voltar. O Pai se alegra com o nosso retorno, e nós também devemos nos alegrar pela misericórdia dele na nossa vida. Então, olhando para a sua vida, você já pode aí até expressar com o seu coração, nos seus lábios, palavras de louvores ao Pai. Vá louvando o Pai das misericórdias. Pai das misericórdias, eu quero te louvar pelo dom da minha vida. Eu quero te louvar, Pai das misericórdias, pela minha família. Eu quero te louvar, Pai das misericórdias, pelo dom da conversão, a conversão que eu tenho buscado a cada dia. Obrigado, Pai das misericórdias, por ter me livrado daquele mal, daquele acidente, daquele momento difícil, daquela enfermidade. Vá louvando a Deus, o Pai, que nunca, olha só, nunca deixou de cuidar de você. Nunca deixou de cuidar de mim. Vamos lembrar as maravilhas do Senhor na nossa vida. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterno é o seu amor. No versículo 6, nós rezamos, nós cantamos, nós salmodeamos. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. Então, clame também a Deus. Primeiro, o louvor. Louve ao Pai das misericórdias, porque Ele cuidou, porque Ele cuida de você. E faça também agora, dê esse outro passo. Você tem aí aflições? Você tem aí tempos difíceis que você está vivendo? Clame também a Deus. Clame também ao Pai, para que Ele venha, para que Ele continue a te socorrer. A socorrer nas suas necessidades. Nesse dia, meus irmãos, louvemos, louvemos ao Senhor, louvemos ao Pai das misericórdias, por tantas maravilhas que Ele realizou na nossa vida. Obrigado, Pai das misericórdias, mais uma vez. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Por este abraço acolhedor que o Senhor nos concede. Nós te louvamos e te agradecemos, porque durante a nossa história, nós nos sentimos abraçados e acolhidos pelo Senhor. E como rezamos, Senhor, neste salmo, nós também queremos levar as nossas aflições, as nossas dificuldades ao Senhor, para que o Senhor continue a cuidar de nós. O Senhor cuidou, o Senhor cuida e o Senhor cuidará de nós. Que o Pai das misericórdias cuide, meu irmão, minha irmã, de você e de toda a sua família. E como hoje é domingo, vamos fazer essa oração de consagração ao Pai das misericórdias. Está aqui nesse devocionário ao Pai das misericórdias, na página 16, nós rezamos. Pai das misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia, quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo seu rosto. Desejo com essa consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro os meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, filhos, irmãos, todas as pessoas que amam, e os que se recomendaram a minha oração. Acolhei ao Pai esta minha oração, este compromisso de fazer a vossa vontade de ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. E o Pai das misericórdias acolhe, sim, a minha consagração e a sua consagração a Ele. E não se esqueça de, durante todo esse dia, a semana, louvar ao Pai das misericórdias, porque Ele cuidou de você, Ele cuida e já pode louvar também, porque Ele cuidará de você. Sobre você, sobre os objetos que você deseja, a bênção sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.